Música Pois é, a serra está suave mesmo Atenção, área de escape KM 42 e 49 Vamos lá então pessoal, descendo a serra aqui Devagarote, essa serra é perigosa Vamos botar aqui no manual Rodovia sem acostamento, ela é uma serra sem acostamento Começa no KM 41 Pena que não vai dar para ver muita coisa Está de noite, mas vamos lá Descendo a serra às 18h40 Tá pessoal, 18h40 Iniciando aqui a descida da serra Serra de Santos Já está dando para ver Santos lá embaixo pessoal Parece que a polícia está aqui do meu lado Polícia militar Rodoviária militar, não é estadual não Quer dizer, é estadual Aqui a polícia rodoviária é estadual que manda Não é a federal E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa caixa de brita aí, não tem perigo de acontecer acidente, nessa faixa zebrada é uma caixa de brita ali na frente. Caiu aí, ele para mesmo, porque aí ele afunda até o gargalo, como se diz. Vou descendo devagarote, né? Queria filmar de dia, mas não deu certo. Fim da serra a 12 quilômetros, viu? Tem 12 quilômetros de serra ainda, pessoal. Tô descendo aqui, ó, de sétima. Com o freio motor acionado, não tô nem pisando no freio. Lógico que eu tô no manual, né, pessoal? Não tô no automático, não, viu? Coloquei no manual, tô descendo de sétima marcha, eu freio o motor acionado e nem tô pisando no freio, no freio de pedal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que ir atrás dessa carreta aí até o final. Tem uma viatura atrás de mim. Aqui essa hora as viaturas descem aqui uma atrás da outra. Vou ter que ir atrás desse cargueiro aqui. Aqui a faixa não permite ultrapassagem. E aqui as polícias rodoviárias ficam escondidas. Eu cansei de ver motorista sendo pego aqui, nessa curva que a gente vai fazer agora aqui. Aqui a famosa curva da onça. A curva da onça aqui, galera. Desce em velocidade reduzida. Desce em velocidade reduzida. Essa serra aqui para descer, pessoal, todo cuidado é pouco, viu? Quando eu trabalhava na caçamba e no grandeleiro igual esse que está aqui na minha frente, eu cansei de ver acidente aqui, pessoal. Nossa! Cansei de ver acidente aqui em meio, meu Deus do céu. Não era fácil não, viu? Então... E aqui quando dá acidente, meu amigo, trava tudo. Quem está aqui, amanhece aqui, às vezes fica um dia, um dia e meio, uma noite travado aqui. Porque não tem como voltar, né? Trava tudo. Tô aqui. Vamos lá. Olha, tem uma carreta ali que vai ultrapassar. Não pode, vai arriscar. Se a polícia rodoviária estiver ali no começo do túnel, ele já vai pegar a canetada. Aqui é ultrapassagem expressamente proibida. Caminhão não pode ultrapassar de jeito e maneira. Se for pego, a multa é pesada, gente. A multa é pesada. Mas tem uns doidos que arriscam, viu? Eu não arrisco, não. Eu não arrisco, não. Olha os radares aqui, ó. Todos funcionando. Se aquele caminhão passou aqui, pegou ele. A multa é pesada. 18 horas e 53 minutos, pessoal. 17 graus aqui na Serra de Cubatão. Tem um túnel aqui agora. Esse túnel tem... Túnel 1. Túnel de número 1. A extensão dele é 183 metros. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre desci essa serra aqui Obedecendo as leis Nunca ultrapassei nessa serra aqui Nunca Pode ver que as faixas de sinalização no asfalto também não permite ultrapassagem Aqui ela permite uma ultrapassagem Mas só para carro pequeno Está vendo? Caminhões da 18 às 20 não pode ultrapassar Mas tem uns doido que ultrapassa Esse costela tem a luzinha da dandara É JBS Ave credo Olha o outro JBS Tudo exportação Vai tudo para o mesmo lugar que eu vou Olha o outro JBS Olha o radar ali Só piscando aqui do lado esquerdo Olha o cara com nove eixos ultrapassando na entrada do túnel Olha só Eu nem vi o comprimento do túnel por causa desse cara Ele não deixou eu ver Olha o outro Estão tudo maluco Viu Esse túnel também não é muito grande não Vamos lá Inscreva-se Pois é, pessoal Essa aí é a situação, viu Serra de Cubatão As polícias costumam ficar escondidas aqui também, ó E aí 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 Caminhões Das 18h às 20h Proibida ultrapassagem São 19h Então não posso ainda ultrapassar Olha só, olha Olha Meu Deus O cara entra na curva Duas carretas Tá quase terminando a serra Tá quase Tem caminhão lá atrás Abrindo seta Pra podar Ultrapassar E vem Container Container Já taburrece Tem caminhão lá atrás Eu acho que um pouquinho De um pouquinho de paciência Não faz mal Pra ninguém, né Devei mais um Agora é um nove eixo Ou um sete eixo bitrem Que vai passar aqui Nove eixo Olha o radar Aqui do lado Esquerdo Pegou Pegou Com certeza Tem caminhão lá atrás Vamos lá. Aqui tem mais uma área de escape, pessoal. Aqui está mais iluminada a área de escape, vai dar para vocês verem melhor. Aqui as direitas, ó. Quando essa serra está livre, pessoal, a gente desce ela em 20 minutos. O vídeo já está em 24 minutos. Já era para estar lá embaixo. É 20 minutos para descer ela, a 50 por hora. Quando o trânsito está livre, o trânsito está bom. O trânsito até que está bom, mas o problema é esse... Esse grandeleiro aqui, que ele está descendo devagar. Se ele estivesse um pouquinho mais rápido, eu também estaria um pouquinho mais rápido. Mas ele está com um pouco de receio de descer a serra, porque também é uma Scania que está ali. A Scania, o freio motor da Scania não é aquela coisa, né? Não sei dessas novas agora, mas das antigas, o freio motor da Scania nunca foi bom. Não sei agora dessas novas que está saindo. Já o freio motor aqui do FH sempre foi top, viu? Freio motor do FH, não tem para ninguém. Não sei agora, mas o freio motor do FH, não tem para ninguém. O freio motor do FH, não tem para ninguém. Não sei agora, mas o freio motor do FH, não tem para ninguém. Não sei agora, era só gravar o freio motor. Vamos lá. Daqui a pouquinho, deu uma enrolada aí, daqui a um pouquinho chega no final da serra, pessoal, já está chegando aqui na serra aqui, onde tem um povoado. Aqui já tem um povoado ali na frente. Aqui já tem um povoado ali na serra. Essa passarela tem um povoado. Aqui já tem um povoado. Aqui já tem um povoado ali na serra. Aqui já tem um povoado. Aqui já tem um povoado ali na serra. 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 Os containers da JBS não estão nem aí não, eles descem com pressão. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Um pouquinho a serra termina. Vamos lá. 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 No próximo vídeo, galera. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.